E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. No Minecraft rola isso aí, hein? Moon, obrigado pelo sub! Poxa, ele foi que nem uma aranha, mano, na perna do Luffy. Nossa! Caramba, você lembra do Sasuke dançando na tela? É porque desconfigurou tudo, mano, eu tenho que colocar de novo. Mano, não é o melhor flashback porque é difícil superar o da Robin. O Ace era o meu personagem preferido, mas eu tô pensando aqui, eu acho que a Robin é mais legal, velho. Eu acho que se o Ace tivesse durado um pouco mais, antes de, né, virar uma rosca, talvez ele seria mantido pra sempre. Mas eu acho que a Robin é melhor pra mim. Meu Deus, eu vou comer a cabeça da mulher. Pô, faz tempo que eu não tomo banho na bacia, mano, muito clássico. Banho de caneca aqui, ó. Mano, imagina cuidar dessas crianças aí. Deve ser uma criança maluca, o Luffy só. Aí já tem outras duas, doida. O Pleibel, mas não sabe aí também, mano, tamo junto. É legal ver, tipo, como eles se conheceram e como foi crescendo a amizade até virarem irmãos, assim. E eu acho que vai mostrar até despedida, mano. Olha lá, jovem. E é legal você mostrar essa até despedida. Porém, não sei se vai ter o time skip gigante. Oxê, Luffy fada? Que isso, hein, mano? Meu Deus do céu. E o Garp tá fazendo... Tá lá no quartel de boinha, né? E o Garp tá fazendo... Garp tá fazendo... E o Garp tá fazendo... Garp tá fazendo... E o Garp tá fazendo... E o Garp tá fazendo... Ah, é a mulher do bar, ó. E o Mister Tree? Cara, faz seis meses Olha a roupinha Pessoal, comeu umas carnes muito bonitas aí, mano Parece que é feito por chefes Ele caiu O que tem ali, ó O que tem ali, ó Pô, mas pensa você Como um vô ali, né As três crianças estão falando que quer virar Bandindin Tá maluco, criança? Que bosta que você tá falando aí Na visão do Garp, os caras estão Querendo virar que estão minosas, mano Olha isso, mano Jogou a Beyblade É que, teoricamente Todos os piratas daí são horríveis Tirando alguns Né Os Mugwara não são vacilões Não sei nem se eles se encaixam como pirata No sentido Mesmo de pirata A gente bebeu todas Mano, o mistério Exatamente Ele deixa os ladrões Criando as crianças Você quer que vire o quê? Marinheiro Tomar uma decisão Declaramos independência Eles foram morrer sozinhos Ô, Matt É exatamente isso, mano É bizarro Eu ia ficar maluco Mas o Garp não soube cuidar não, véi Não, não Pensa na lógica Qual que é o sentido De deixar as crianças Com um bando de ladrões Aí, ó Ela tá falando exatamente a mesma coisa Agora que eu reparei Ela tem o mesmo colar do Ace Que gigantesco, né Será que tem a ver ou coincidência? Imagina o Ace começa a usar por conta dela Aí já comecei a pensar em mortos aqui Ah, ele acha que ela não gosta deles Chuvinha Ah, tinha uma ideia de dividir pirata bom e ruim Mas no final não colocou, né Só se coloca ela pra frente Eu não sei ainda Eu não sei Tchau, tchau 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 Esse negócio do Garp, gente, é simplesmente maluquice, não faz sentido nenhum O Garp é doido, velho Tchau Tchau Ah, bandeira, que da hora Ace, Sabo e Luffy Mano, esse Flash V aqui é muito bom Ele é divertido Ele, tipo, cria ali a relação dos três de um jeito muito legal Por mim, dava pra ter um anime spin-off só dos três Tendo altas aventuras e muita confusão Oh, a visão Oh, que da hora Pô, em um universo existe Esse navio aí Um bando ASL É ASL Isso me lembra Captain Spirit, mano Tchau, Rack? Tchau, Rack Tchau, Rack Não acharam eles Que morreram Mano, mas teoricamente tem muita influência do Shanks, né Isso é verdade Tchau, Rack Mano, com a Marinha não dá pra deixar Porque ia dar ruim Mas dá pra uma criança Uma criança não, cara Dá pra uma família aleatória E nem fala que é filho de ninguém Toma aqui, ó Três crianças pra vocês cuidarem aí Cuida da comida Ensina, educação Tudo certinho Acabou Contra alguém que precisa Adotar Que a criança E já era Alguém Teoricamente do bem, né Armadilha Meu Deus A bolinha Nossa, irmão É um bagulho gigante Até cair esse negócio O bandido já roubou tudo E foi embora É o martelão do Sof Meu Deus Vai matar a mulher, mano Ah, a Danden é muito foda, mano Eu gostei muito dela A gente tava pensando na lógica do Garp, né Na lógica do Garp É um bando de bandidos Mas ela é foda Acabou, mano Muito bom Chegou o inverninho Teve um timeskip Será que muito grande Ou, sei lá Um tempinho Eu acho que foi só de estação É, só estação Eles são criancinhos ainda É um urso com máscara, mano Tipo uma máscara A roupinha do Luffy Caramba, é a roupa dele Só que versão Com manga comprida A animação tá muito da hora E aí E aí O que é isso? Ahahah, foi isso, Rufi! Hoje é o meu dia! O que é que você vai comer? Ah, foi isso! Foi isso! Foi isso! Foi isso, Rufi! Foi o Big Tiger! Rufi, vamos! O Alisson, pra mim também, mano. Não achei enjoativo não, achei bem divertido. Só uma coisa, quando eu olho pro outro lado, eu não tô perdendo o episódio, tá? Porque aqui também tem um episódio. Eu consigo assistir de tudo aqui. Mas aí eu tenho os dois pra olhar. Mano, é muito legal que o Luffy não sabe usar o bagulho ainda. ... ... ... ... ... お願い ... E aí Esse barulhinho aí. É verdade, o flashback é tipo a história dos três ao mesmo tempo, né? É porque tá tudo conectado. Aí contou do Sabo já, contou do Luffy, o Ace tinha contado um pouco antes, né? Aí contou agora mais coisas. O do Luffy também tinha contado um pouco antes lá do negócio do Shanks. Era pouquíssimo, né? Mas já tinha. Mas já tinha contado um pouco antes, mas já tinha contado um pouco antes. Ah, que fofinho, mano. Olha que da hora. Mano, eles não vão, né? Eu quero que explique, tipo, o momento que o Ace foi embora, que o Sabo foi embora. Tomara que explique nesse flashback, mano. Você acha que em que ar poderia encaixar esse flashback? Ah, olha que da hora. Esse próximo episódio é original anime, com consultoria do próprio Oda. Isso é da hora, hein? Ô, peixão. Mano, eu acho que daria pra encaixar esse flashback. Eu não sei em que arco, mas eu acho que seria interessante se esse arco tivesse... Se esse arco de flashback tivesse antes da morte do Ace. Porque, assim, ele dá sensações diferentes. Eu acho que a experiência de ver isso depois dele morrer... É tipo, putz... Você vai lembrando, caralho, ele morreu. Aí você vê a criancinha, a história dele com o Luffy. É uma experiência diferente. Que não é ruim. Tá mal foda, tô gritando. Mas eu acho que daria pra ter encaixado também antes e ter feito um negócio diferente. E aí você ia ver tudo o bagulho do Ace que ele passou com o Luffy. Ia dar mais peso pras coisas também. E a gente ia ter mais motivação ainda, porque a gente ia entender o que o Luffy sentia, né? Mano, é só os bichos hardcore, velho. Urso GRJ. O... Isso aí é outro urso, né? O outro era um panda. Esse aí é o urso de Carapicuibas. Mano, acho que no meio de Magniford ia ficar zoado, mano. Porque ia quebrar o clima. O último ia ficar bugado, eu acho. Tinha que ser antes pra mim. O que se isso aqui fosse? Depois de Elabasta, teria zero spoiler. Não, teria por conta do Garp. É... E o bagulho do Gold Roger, né? Dá pra ter esse flashback sem contar a parte do Gold Roger ser pai do Ace. Coloca esse flashback depois do Roger 7. Aí dá, hein? Quando o Garp fala da família, do Luffy. Aí você bota o flashback. Toma marteladona. Também tem pra pôr em Elabasta, mas aí teria que cortar o Garp, né? Ou revela que o Garp era coisa naquela época também. Daí pra mudar. E se vem aí, mano? Um pedaço em cada arco também daria, é verdade? Mexe, tá? Vai solar o ursão. Oxi. Manda o pai aqui, ó. Ô, louco. Ele usou o Haki, será? Ah, ó, ele notou igualzinho. É isso mesmo. Ah, da hora. E aí É isso mesmo. É isso mesmo. O que é isso? Mano, toda vez que eu leio esse Blue Jam, eu lembro de Bluesão, mano. Eu fico sede aqui já. Pelando. Eu acho que eles vão se unir no final do Boss, porque senão é muita coisa. Já ouviu falar no Gold Roger. Ah, que da hora. Agora eu sabo, mano. Oh, que da hora. Ou ele tá metendo louco? Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Inscreva-se. Ah, o Sabo sabia. Não é o que você tinha falado, Tomoscano? Hora. Tá, mas eu preciso ir embora. Como fazem suas mãos? É claro que você tem uma pessoa que eu estava com medo. Mas, cara, eu tenho de ser uma irmã, mas eu estava um filho. Eu tenho um filho não, eu não consigo, mas eu não sei. Mas eu tenho que dizer que você estava perguntando. Vamos lá. Estou entendendo. Eu sei que estão sendo assustados. Ele que vai cagar o Itá Que isso, Ibi Ele que vai cagar Isso é magia. Ele ficou falando Tô falando, mano Criança de papete 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 Celestial, mano E aí Criança de papete Criança de papete